Bom, bora continuar os preparativos de festa do aniversário do Jonatas. Gente, não teve vídeo sexta-feira porque foi uma loucura. Foi uma correria imensa, sabe? Uma correria enorme. Hoje já é segunda, mas eu vou postar pra vocês todos os preparativos. Vai ter o vídeo da festa também e também vai ter o vídeo de pós-festa, tá? E aí eu vou deixar pra vocês no vídeo da festa, eu quero que vocês deixem perguntas pro vídeo de pós-festa, tá? Eu respondi algumas coisas lá no Instagram também, mas eu vou detalhar mesmo pra vocês aqui em vídeo porque tem muita coisa que eu preciso falar que demora tempo, né? E lá no Instagram é um minuto, né? Então não tem como eu ficar falando sobre a mesma coisa e detalhar muito. Aí eu vou falar aqui no vídeo de pós-festa, mas vamos continuar aqui o vídeo de doces e aí depois a gente volta pro vídeo de festa, que acredito que a festa vai sair na quarta-feira. Porque hoje eu vou postar o vídeo de doces, amanhã tem mais uma parte. Quarta ou quinta-feira sai o vídeo da festa e eu creio que ainda essa semana sai o vídeo de pós-festa também, tá bom? Vou fazer aqui duas caixinhas de leite condensado de brigadeiro, tá? Então vou fazer a massa do brigadeiro e aí depois eu mostro pra vocês como que ficou, tá bom? Música Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Bom, eu vou fazer agora o leite em pó, o brigadeiro de leite ninho, né? Então, são quatro colheres pra cada caixinha, eu coloquei duas. Eu vou fazer duas caixinhas de cada receita, tá? Acho que coloquei três colheres. Quatro. Então, mais quatro. Um, dois, três, quatro. Eu vou fazer duas caixinhas de leite comensado pra cada receita, eu vou fazer três receitas. Brigadeiro, leite ninho, e eu não sei se eu faço beijinho ou se eu faço outro sabor. Tô pensando, enquanto eu faço esse daqui, eu vou pensando, né? Se eu faço outro sabor diferente ou se eu vou fazer o beijinho mesmo. Fazendo aqui, ó, o... Esse daqui é o beijinho, tá? A pessoa vai fazer o beijinho. E aí é a terceira receita que eu tô fazendo hoje. Terceira receita não, terceiro sabor. E aí depois eu vou passar pros doces personalizados. Tchau, tchau. 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 Gente, já tô atingindo aqui a massa. A pasta de branco. Aí agora eu vou pôr no plástico filme. E eu usei isso aqui, ó, que chama de óxido de titânio. E aí, ó, que chama de óxido de titânio. Então, eu vou pôr no plástico filme. Eu vou pôr no plástico filme. E aí, ó, que chama de óxido. Mas a massa vai até lá. E aí, ó. E aí, ó, que chama de óxido de titânio. E aí, ó. Se inscreva no canal Se inscreva no canal Eu quero fazer algumas pintadas Só não tenho certeza se vai dar tempo Então essas aqui São branquinhas, 100% branquinhas Eu quero fazer pintadinha Então eu preciso que elas sequem Pra depois eu vir com a pasta pra pintar Com a pasta não, com a tinta pra pintar Agora bora no azul E seguimos Tinta pra pintar Bom, então até agora Foi isso que eu fiz Agora eu vou dormir Tira essa maquiagem, tomar um banho E amanhã eu volto Pra mostrar pra vocês A reta final Porque eu ainda tenho caixinha pra encher Tenho bolo pra fazer Eu ainda tenho doce Pra finalizar E no sábado Eu vou ter que montar a decoração Ah, eu tenho docinho pra enrolar também Mas no sábado Eu tenho que montar a decoração Não é tão demorada A parte de montagem da decoração Mas no sábado Eu quero que seja menos corrido Porque eu tenho que montar balão A gente é balão, né Graças a Deus Agora eu comprei O inflador de balão Que tá aqui, ó Mostrei no outro vídeo Vou deixar o link pra vocês Aí embaixo de novo Mas graças a Deus Que eu comprei isso aqui, ó Porque isso aqui vai me ajudar Muito Porque Nossa É encher na boca Depois eu comprei Aquela de mão Eu tenho uma outra também Encher na mão Só que demora E também estragou Comprei uma Que não durou Uma vez Usei ela numa vez Depois já estragou Estragou Ó o sono chegando, gente Mas é isso Agora eu comprei isso daí Eu espero que ele seja útil E é isso, gente Vamos dormir E amanhã eu volto, tá? Boa noite Bom, então bora Abrir forminha Eu vou abrir Essa aqui Que é tamanho simples E amanhã eu vou abrir 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto